A gente começou com isso aí, porque surgiu essa necessidade de informação e a falta de tempo. E como a gente viu que muita gente pediu, a gente fez. E ao longo do tempo a gente viu que dá para ir melhorando a coisa, botar um som melhor, a gravação também, os equipamentos já são melhores, os efeitos, a própria desenvoltura da conversa melhora também. As pessoas com quem você conversa, mesmo que você não converse sempre, mas se você pegar uma frequência, você vai pegando uma intimidade, mesmo que a pessoa esteja do outro lado do país, você tem aquela intimidade de falar, tem um Oliver aqui, e às vezes um sabe a hora que ele levantar a bola para o outro cortar, sabe? E assim, ninguém precisa combinar. Então acho que é legal assim, a desenvoltura no papo, a edição, você sabia deixar o som agradável aos ouvidos das pessoas também, né? Porque não adianta nada você ter um conteúdo legal, mas se você apresentar ele de uma forma desleixada, né? Então acaba perdendo muito do valor do conteúdo também. A apresentação conta muito também. Então a gente foi lá, investiu um pouquinho em equipamento. Então não dá para investir muito, mas investimos em um pouquinho em equipamento. Agora os quatro já tem um microfone melhor. Não dá para a gente dar para todo convidado que a gente for pegar, claro. Mas a gente faz o possível. Entendi. É, o grande lance é o seguinte. Eu imagino que todo mundo, quando começou a fazer o podcast, começou meio naquele esquema, vamos ver. Como a Mafalda falou, põe um microfone aquele meio vagabundinho, vai ficar aquela qualidade bem toscona, aí não se entende, aí você vai melhorando e a coisa vai melhorando. A ideia basicamente é essa, né? Teve muita melhora, acho que de todo mundo aqui, de equipamento, inclusive, né? Você quer saber de uma coisa bem tosca, que poucas vezes eu contei? Eu comecei a gravar podcast sozinho, usando um gravador de um MP3 player. Ah, que bonito. Não usando um computador ou um programa de gravação. E aí você jogava para o computador? É, eu jogava o áudio para o computador e fazia edição por lá. Só que no começo, a gente sempre comete os mesmos erros. Não sabe nada de tratamento de áudio, não sabe como equalizar áudio. E aí, é como já foi falado, o Guanabara já falou, as primeiras edições sempre são ruins. É como uma caminhada de vida mesmo. Conforme você vai caminhando, você vai melhorando a sua condição de vida conforme você acerta e erra. E as primeiras edições do podcast não são diferentes. As minhas primeiras edições eu não gosto nem de ouvir, cara. É muito ruim mesmo. É triste, né? É horroroso. É muito triste mesmo, né? É, comigo é engraçado que aconteceu exatamente, exatamente o contrário não, mas um pouco diferente. Enquanto eu não tive a certeza, isso é coisa minha, enquanto eu não tive a certeza que eu poderia fazer um negócio do jeito que eu queria, eu não comecei. Exatamente por isso. O Radiofobia, desde o começo, ele nasceu para que fosse viável no rádio e eu não me permitia ter uma qualidade mínima do que aquela que eu gosto de escutar. Então, eu fiz alguns testes e quando eu falei, não, agora ficou legal, aí, lógico, não ideal, mas agora ficou legal, aí eu resolvi fazer o primeiro. Então, assim, eu não chego a sentir vergonha dos primeiros programas, porque eu sei que quando a gente fez no começo, basicamente não mudou muita coisa do primeiro até agora, o 48. Alguns equipamentos mudaram, a pegada mudou e tudo mais, mas eu acho que não foi, assim, uma mudança tão drástica, até porque como a gente transmite o conteúdo, ele é distribuído via internet, né? A gente tem um limite de qualidade dentro do possível, eu estou longe desse limite ainda, mas as histórias também têm esse outro lado, né? Eu acho que é bem bacana, essa diversidade, assim. Entendi. E só, você falou, por exemplo, que antigamente você fazia tudo gravado, não sei o quê, montava, ficava 18 horas editando, não sei o quê. Todo mundo aqui, fora você que faz o Esquemão Vivo, edita ainda podcast. É a parte mais insuportável de se fazer hoje em dia ou não? Ou já ficou legal? Não, eu gosto. Eu gosto de editar, né? De criar... Porque, assim, é diferente a gravação do resultado final. Com certeza. Então, teve... Inclusive, no Monacast da semana que vem, a gente gravou com quatro ouvintes do Monacast, então eles comentam sobre a parte de edição de áudio, e eu falei para eles que tem áudio que eu salvei. Por exemplo, o Briga de Mulher, que muita gente gostou, esse áudio era para ter jogado fora. Quando a gente gravou ele, a Gê, que gravou com a gente, estava com problema, aí tinha que ligar para ela de telefone, a conexão dela caia toda hora. E o Daniel Falcão Azul, ele sempre escuta o áudio bruto, né? Ele falou, joga fora, isso daí vai te dar mal trabalho, está horrível, não sei o quê. Aí ele foi e salvou, né? É, mas aí eu peguei, eu peguei esse áudio e eu consegui salvar ele. E o pessoal, assim, muita gente gostou. Então eu gosto de trabalhar, é claro que chega uma hora que você cansa, porque dá trabalho mesmo, né? Mas, por exemplo, o Coisas que Dão Medo, a série Coisas que Dão Medo. Eu adoro, é a minha série preferida, é o meu Monacast preferido, porque eu crio o medo, tem as histórias de fantasmas, de assombração, então tem a trilha sonora, a gente fez uma trilha sonora no começo, que parece um filme de terror, então eu gosto muito dessa parte, gosto mais da parte de...